Salve galera, beleza? Aqui é o Dinossauro E hoje galera, vim trazer a parte 2 aqui Das obras da nova loja Dinossauro Gamer Pessoal, tô dando a limpada aqui pra tirar o pó agora Já coloquei o sofá aqui, já tirei aquele prástico que tava protegendo o pó Mesmo assim entrou o pó galera, vou ter que fazer uma higienização total na minha coleção Tem muita coisa lá pra dentro também E pessoal, ó, a janelinha também, já fiz a encomenda já Na janelinha de vidro Essa porta aqui galera, vou passar pra cá, ó Tá vendo que ela fecha pra lá? Pra não ficar espremido aqui E eu vou passar ela pro lado de cá, essa porta Aí fica mais espaço pra eu poder ir por as pateleiras, as coisas aqui galera, ó Então, pessoal, tô tentando me reorganizar de novo Não é fácil né galera? A gente tava aí fazendo, é... Criando uma rotina De repente você mudar totalmente a rotina aí, né cara? Dos trampos, tudo Graças a Deus hoje eu já consegui fazer as entregas que faltavam Ontem eu fiz um pouco de entregas E outro eu fiz mais entregas Tinha várias caixas pra tá enviando hoje Eu faço assim galera, eu envio uma quantidade É... no correio e outra quantidade no Jadilog Então eu faço bastante envio pelo Jadilog também Que é a transportadora, né? Então galera, vou tá mostrando pra vocês aqui um pouquinho, ó E pessoal, deu um BOzinho aqui, viu? É... não sei se eu tinha mostrado no outro vídeo ou não Tem o cavalete de água aqui galera, ó Que atrapalhou Tá fazendo a escada, tá vendo? Ele começou a fazer a escada, teve que parar Aí o que que eu fiz, pessoal? Pedi pro Sai tá mudando esse cavalete, cara E aí demora, ó Aí o que eu tive que fazer? Tive que ir lá no Sai Né? Esperei passar o feriado aí, ó Olha aí galera Deixa eu mostrar pra vocês Tá arrasando aqui, cara Olha aí galera Pra fazer a caixinha aqui, ó Tá vendo? Caixinha de água aí Fazer a mudança E teve que fazer Pessoal, ó Gastei galera Gastei pra caramba aqui agora Pra mudar essa caixinha E vou ter que mudar o portão também, galera É mole, cara Vou ter que pagar serraleiro É galera Quanto mais você começa a mexer com obra, cara Mais você gasta Tive que comprar mais tijolo, né? Pra fazer aquela paredinha ali Agora eu tenho que pagar pro serraleiro Reduzir o portão Entendeu? Pra que comece a fazer a obra aí, galera E também Ver se vai fazer a mudança do cavalete logo Pra poder concluir aqui, ó Então vai ter que dar uma pausada aí na obra Infelizmente Aconteceu isso aí Olha, ó Não dá pra ele, ó Porque, ó O degrau O último degrau ia vir aqui, galera Tá vendo? Não tá arriscado ali, ó Olha aqui, ó Aliás, o primeiro degrau, né? Ia começar ali Mas vai ter que tirar o cavalete de água Pra poder fazer isso Então tá aí, galera Já tá tomando forma aí A escada O que eu tô vendo aqui debaixo da escada Vai Ó, vai caber aí Ó, vai caber aí Dois fliperamas Eu acho, galera Acredito, ó Quer ver? Talvez o fliperama Um pouco mais baixo ali Outro aqui Talvez uns três fliperamas Eu mudando essa porta Tá vendo? Eu mudando a porta pra cá A entrada vai ser aqui E talvez até caibam Um fliperama bem nesse cantinho Dois E o mais baixinho, né? Se eu for colocar aquele pretinho ali Que é mais baixinho Aqui nessa parte de baixo Também o pessoal vai ter que jogar Meio Meio Agachado aí, né, galera? Não pode ser uma pessoa muito alta Senão vai bater a cabeça É, galera Então é isso aí, pessoal Fliperama tá um pó, cara Não sei o que que eu vou fazer agora Ver se eu consigo tirar um pouquinho de pó Devagarzinho, né? É Não é fácil, galera Obras é assim, cara Sujeira pra caramba Vou ter que fazer também o vídeo do PS5, né? Que eu prometi abrir Também já vou aproveitar e tirar Porque o meu PS5 Mesmo um outro cômodo De tá quebrando essa parede aqui Vou Pó pra caramba lá, viu, galera? Nossa, que complicado, cara O certo seria ter alugado um outro local Mas você sabe o que é, né, galera? Você vai pagar um aluguel Você vai ter que pagar mudança também É cansativo, cara Não é fácil Então tá aí, galera A pateleira aqui ainda tá Tá aqui Tá as coisas no banheiro ainda Devagarzinho, tô me organizando, pessoal Aqui também tem outro cômodo Que vai ser meu quarto Vou tirar essas bagunças de cá Que eu tenho algumas coisas de estoque aqui também Tem muita coisa, galera Nossa, meu Ao longo do tempo, né? As coisas da coleção Coisas também que eu fui comprando Pra poder trabalhar com vendas, né? Com revendas aí Então é isso aí, galera Vocês pediram a parte 2 aí Então A obra acho que vai ter que parar um pouquinho Sei lá, uns 2, 3 dias Até fazer essa mudança do cavalete Foi um B.O. que deu aí, né, galera? E mais grana eu vou gastar, né? Serraleiro mudando A parte do portão A caixinha também, galera O saio não fornece aquela caixinha não, cara Essa caixinha aqui você tem que pagar, cara Tem que pagar ela Sai parece que 270 reais Descontado, né? Des parcela lá Vem descontado por mês aí Até que não vai sair tão caro, né? E essa mudança de cavalete Também é cobrada uma taxa também Então Sempre vai ocorrer uma Com, né, pessoal? Vocês que mexem com obra Aí vocês já devem ter feito alguma reforma Sempre vai faltar alguma coisa Por exemplo, hoje mesmo Já gastei mais 500 reais Comprando madeira Tijolo Mais cimento também E mais areia Faltou areia também É, galera Não é fácil Mas faz parte, né, galera? Aqui também a janela Não ficou barata também Pra porca A janelinha de vidro, né? Então Mas é isso aí, galera A gente tem que meter a clara Pra sair alguma coisa, né? Senão Se você ficar esperando Se eu cair do céu Não dá, né, pessoal? Então é isso aí, galera Mostrando a parte 2 Aí das obras Pra vocês aí Né? Tem muita gente falando Din, você vai abrir uma locadora? Galera Não vai ser uma locadora, pessoal Infelizmente Não dá, cara Mais Pra me vender horas Entendeu? É uma coisa que Pra mim Pelo menos aqui na minha região Não dá lucro, pessoal Não dá lucro É muita dor de cabeça Molecada, né, cara? É Tem que ter paciência também Tem que ter tempo Pra estar colocando ali O pessoal pra jogar Tal E a minha intenção aqui, galera É trabalhar mesmo É com vendas, né? Ter uma lojinha Pra receber a galera Fazer uma jogatina Né? Ter um ambiente bem bacana Né? Pra poder Tá trabalhando Entendeu? Colocar as coisas Que já foram vendidas Embalagem Também vai ter a parte Também É Que eu falei pra vocês ali Pra mim Que tá fazendo a minha live É como se fosse um Escritóriozinho ali Um pequeno estúdio Né, galera? Um pequeno estúdiozinho ali Pra eu poder Tá fazendo live Tá fazendo jogatina E tá trabalhando também Né, cara? Deixar um escritóriozinho ali É um mini escritório Estúdio ao mesmo tempo Então essa que é a minha intenção Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Aí esse vídeo E é isso aí, galera Chegar aí, sei lá Mais 300 likes aí Vamos dobrar a meta, né, galera? Pelo menos 500 500 likes Eu vou mostrar a parte 3 Pra vocês, beleza? E comenta aí, galera Comenta aí Eu tô vendo que tem muita gente Que tá gostando, né, cara? Deu mostrando a obra aí E tal Tem muita gente que apareceu No canal Que tinha até sumido, né? Comenta aí, galera Ô, Dino Vai ficar top e tal Um dia eu quero vir aí Conhecer e tal Beleza, galera? Que eu vou estar dando A curtidinha lá Vou estar respondendo vocês Então é isso aí, pessoal Mostrando aí Pra vocês Um pouco da obra aí Da nova loja Dinossauro Gamer É, galera Vamos lá E quem sabe aí Eu vou estar fazendo A inauguração, hein, galera? Quem sabe aí Eu vou estar convidando Não vai dar Pra convidar todo mundo, né? Pra inauguração Mas eu creio que Pelo menos Uma galerinha Que já está chamando Pra gente fazer Uma jogatina Uns comes e bebes aí Comemorando Beleza? Então é isso aí, galera Falou, até a próxima Abraços e tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau